Comigo está Dom Vantui Neto, ele que participa pela primeira vez da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a edição de número 61 que acontece aqui em Aparecida. Dom Vantui Neto, ele foi nomeado recentemente e assumiu a Diocese de São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, ele quem conversa conosco. Primeiramente, gostaria que o senhor fizesse uma saudação para o nosso povo da Amazônia. Olha, Rafael, é uma alegria porque, não só está no meu coração, mas desde a minha infância, quando meus pais me levaram como migrante para a Amazônia, eu fui sendo criado no jeito amazônico. Então, me sinto bem à vontade e em casa, porque boa parte da minha vida, eu posso dizer assim, 70% do meu viver foi na Amazônia e vai ser na Amazônia. Dom Vantui, São Gabriel da Cachoeira, Diocese mais indígena do Brasil, e o que podemos destacar dessa realidade indígena presente na Diocese? Três realidades. A primeira, eu diria que é a convivência da pluralidade. Numa sociedade em que se pensa diferente, quase sempre, de modo especial nessa época, achar que a outra pessoa, porque é pensada diferente de mim, ela pode ser como que minha inimiga. Eu acho que a primeira lição é que os povos indígenas, eles se descobrem irmãos. Somos todos irmãos, somos todos iguais. A segunda é a experiência muito bonita da corresponsabilidade pelos outros. Numa coletividade de grupos indígenas, é essa experiência de saber que eu sou corresponsável pelo outro. Isso ensina muito a nós do mundo moderno, a sairmos desse individualismo. Que tudo está interligado, não tem nada separado. O que eu faço acaba também atingindo o outro. E uma terceira é a experiência de caminhar juntos. Os povos indígenas me ensinam de modo especial que sozinhos, é como uma varinha, eu posso quebrar. Se eu junto, então o caminhar juntos cria uma fortaleza muito grande. Isso é um grande ensinamento para a minha vida de padre, de bispo, porque não é possível viver sozinho. Os povos indígenas me ensinam que o verdadeiro viver é coletivo. Dom Vantui, o senhor participa pela primeira vez como bispo em uma assembleia muito importante em que é debatido as atualizações das diretrizes gerais da igreja no Brasil a partir da realidade da igreja no Brasil. E nós temos na Amazônia uma realidade missionária, uma realidade de um povo que sofre. Sofre com as mudanças climáticas, sofre com o garimpo. Como o senhor pretende apresentar essa realidade amazônica nesta assembleia? Olha, no texto das diretrizes eu acho que vai ressoar sim o grande desafio da Amazônia. Primeiro que a gente está na porta de uma COP30 no próximo ano, 2025. E também porque a Amazônia foi pauta não só da Igreja do Brasil, mas pauta da Igreja Internacional, de toda a Igreja Católica, com o grande sínodo que o Papa Francisco convocou por aquilo que é específico dessa região. A corresponsabilidade dessa região na questão climática do mundo todo, o grande, a gente poderia dizer assim, arsenal de culturas que vive nessa região, seja de povos indígenas, mas a gente poderia dizer também de todas as espécies que esse mundo guarda, que é o mundo amazônico. E eu penso que uma experiência muito própria, o jeito da Igreja da Amazônia, que é profundamente marcada pelo papel dos leigos, das mulheres e, eu diria, dos povos originários. A gente não poderia deixar de falar também da campanha da fraternidade do ano que vem, que trata sobre o tema da ecologia integral e volta também esse olhar para a Amazônia? Com certeza. Ao longo dos anos, essa região foi muito lembrada nessas experiências das campanhas da fraternidade. Por exemplo, a gente já teve uma campanha específica sobre a Amazônia, mas a gente teve a grande campanha sobre o tema da água, povos indígenas, biomas, que tocam de cheio a questão da Amazônia. Eu penso que no próximo ano nós poderemos acolhê-lo lembrando que a Amazônia tem um papel de grande responsabilidade no mundo, como um bioma que ajuda a sustentar todo o equilíbrio climático, mas também o Brasil ainda desconhece muito da Amazônia e ainda tem muito a descobrir para não só tê-la em suas mãos, mas reconhecê-la como um potencial para o mundo e para os povos. Dom Vantui Neto, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco. Obrigado e eu agradeço de também entrar aí nas redes de tantas rádios da Amazônia, aqui via a Rádio Aparecida. Nós conversamos com o Bispo da Diocese de São Gabriel do Cachoeiro, na Amazonas, Dom Vantui Neto. Volto com você no estúdio. Obrigada.